Amém, a paz do Senhor Jesus, amém, nos colocar de pé por favor, nós vamos estar a presença de Deus com a oração, vamos colocar diante de Deus nossa vida, nosso culto, nossa gratidão, tudo que Deus é e tudo que Deus tem feito por nós, amém, você curva a sua fronte por favor, querido Deus, não há palavras que possa expressar nossa gratidão pelo privilégio de estar na tua casa nesta noite, muitos de nós poderíamos não estar mais nesta terra se não for ao Senhor, tua palavra diz, se não for ao Senhor, ora diga Israel, os nossos inimigos já teriam nos destruídos, mas nós podemos expressar aquilo que a tua palavra revela para nós, que até aqui o Senhor tem nos ajudado Senhor, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso lugar forte e seguro, e hoje à noite novamente nós adentramos a tua casa Senhor, com um coração quebrantado e contrito, um coração desejoso de abrir os lábios e exaltar tua soberania, teu poder, tua glória e dizer ao Senhor, muito obrigado por tudo que tu és e por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pedimos ao Senhor que receba nesta noite a adoração da tua igreja, esta igreja ela é tua Senhor, foi o sangue que o Senhor derramou na cruz que comprou esta igreja, portanto Deus sonde cada coração, aqueles que estão com o coração apertado, aflito, angustiado, desejo é que o Senhor nesta noite de traga alívio, cura, paz, aqueles que estão necessitados, que o Senhor possa ser o suprimento de cada uma de suas necessidades, mas é exatamente ó Deus, em cima das nossas fraquezas que o teu poder se aperfeiçoa, e nós estamos aqui para dizer que nós te amamos de forma incondicional, não queremos impor nenhuma condição porque até nem temos direito disso, porque o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, receba a adoração, receba a gratidão, receba os nossos dízimos e ofertas, receba Senhor tudo que a igreja tem para te dar nesta noite, porque nós entendemos e compreendemos que a honra, a glória, a força, o poder e o louvor só pertence ao Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ao ler a tua palavra, que ela seja como um bálsamo, como um alimento para a nossa alma e o nosso espírito, fortalece a nossa fé, traga aqueles que ainda caminham, aqueles que se conduz a esta casa, traga-os em segurança, para que juntos possamos se dar o melhor da nossa alma, nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus, amém? Queria convidar você a abrir a palavra, o livro de Jó, capítulo 42 de Jó, Jó 42, depois de todo o processo de dor, sofrimento e perda, Jó expressa um sentimento que é difícil de encontrar na vida dos servos de Deus, então respondeu Jó ao Senhor e disse, você pode ler comigo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, versículo 3 ele diz, quem é aquele, dizis tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia, escuta-me pois e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensina-lhes, com ouvidos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino, me arrependo no pó e nas cinzas, em outro texto ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos e os meus lábios te contemplam, amém? Você conhece Deus, sabe quem é e do que ele é capaz, então você agora precisa dar a ele o melhor da sua vida, sua melhor adoração, fazendo desta noite, como se fosse o seu último culto na terra, nós sabemos que não será, mas ofereça a Deus o melhor que você tem, da sua adoração e do seu louvor, ouvi dar o grupo de louvor, para que juntos nós possamos adorar o Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero convidar você a, mais uma vez, abrir o seu coração, render louvores ao Senhor, porque se tudo vai bem, graças ao Senhor, se as coisas não vão bem, graças ao Senhor, que tendo sustentado mesmo nos momentos difíceis, de lutas, de dificuldades, se estamos de pé, é porque o Senhor está conosco, e nós rendemos graças ao nome dEle, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, e na certeza daquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. E é nessa alegria, nessa certeza, nessa força e nessa fé, que eu quero convidar você, nessa noite, a render louvores ao nome do Senhor, para que esteja presente no meio dos louvores do seu povo. Faça isso com alegria, nessa noite. Amém. Se você tem motivos para agradecer o Senhor, declare. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Cante por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais cumprir em nossas vidas, pela certeza que nós temos que tu estás conosco em todos os momentos, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, por tudo que tu és Senhor, por tudo que tu és em nós, nós te agradecemos e te louvamos nessa noite Pai, aleluia Aleluia A um Deus que nada foge do controle de suas mãos, a um Deus que ouve o nosso clamor e a nossa súplica, nós queremos exaltar esse Deus, que assim como as águas cobrem o mar, a sua glória enche toda a terra, as nossas vidas possam ser cheias da glória do Senhor dia após dia, celebra Ele, Ele está aqui, Ele é Deus em todos os momentos, aleluia, aleluia Eu quero ser Senhor, tua voz que ecoa sobre a terra Eu quero ser tua mão e tua misericórdia aos feridos Eu quero ir por onde, eu quero ir por onde, tua graça me levar Usa-me Usa-me, ó Deus, levanta-me, leva-me como flecha que vai onde, eu quero ir Usa-me, tua glória, tua glória, tua glória Usa-me, ó Deus, levanta-me, leva-me como flecha que vai onde, eu quero ir por onde, tua graça me levar Usa-me, ó Deus, levanta-me como flecha que vai onde, tua glória, saindo Abre, ó Deus, levanta-me Leva-me como flecha que vai ouvir Como as águas podem mar Que a Tua glória encha toda a terra Toda a terra Quero ser instrumento Teu Para levar ao fundo Tua glória, Tua glória Usa no Senhor, canta igreja, eu quero ser Eu quero ser Tua mão, eu quero ser Tua mão Eu quero ser os amigos, Senhor Eu quero ser Tua mão, eu quero ser Tua voz Eu quero ser Usa-me, ó Deus, levanta-me Leva-me como flecha que vai ouvir Como as águas podem mar Que a Tua glória encha toda a terra Toda a terra Quero ser instrumento Teu Para levar ao mundo Para levar ao mundo Tua glória Tua glória Tua glória Sobre o mar Sobre o mar Que abriu o mar Para o povo do céu passar Não é apenas esse Deus Que fez tudo isso Mas é o Deus que veio Ele veio Ele se fez carne Ele habitou entre nós Ele demonstrou O Seu amor de uma forma incontestável Pelas nossas vidas É o Deus que nos faz ter a certeza Que está conosco Todos os momentos da nossa vida Porque Ele já veio Ele não mandou Ele mesmo veio Ele veio E prometeu Que voltaria para nos buscar Ele está voltando Nosso Deus está vindo Porque o Seu amor não falha As Suas promessas não falham A Sua palavra não falha Ele é Deus Ele é Deus E louvamos o Seu nome Pelo Seu amor por nós Aleluia Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falhar Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falhar Pois Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu tenho que temer Porque eu sei que me amar Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem pela manhã Teu amor não falha Difícil é o caminhar Nunca pensei Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas Teu amor não falha Ele é o mesmo pra sempre Ele é o mesmo pra sempre Porque eu sei que me amar Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Pois Tu fazes que tudo confere para o meu bem Pois Tu fazes que tudo confere para o meu bem Pois Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amar Se o amor não falha 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 Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor Teu amor O mesmo Deus que providenciou o cordeiro Para que Abraão não precisasse matar Isaac O mesmo Deus que ordenou que o povo de Israel Manchasse os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro Para que o anjo da morte não chegasse até aquela casa Ele é um Deus que ungiu os umbrais da nossa vida com o sangue de Jesus E a morte ela não tem autoridade sobre as nossas vidas O poder da vida e da morte salasmoso Senhor Deus obrigado Pai O que podemos sentir o teu amor Não apenas quando abrimos a tua palavra Mas quando nos achegamos a ti em oração Nós podemos sentir o teu amor por nós E ao teu amor nós respondemos Nós te amamos Obrigado Nós vamos orar Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão Pessoa que está do seu lado Geralmente temos orado aqui por famílias Fazemos uma pergunta Quem precisa de oração? Eu e a minha casa Pai Eu e a minha casa Precisamos de ti Nós não somos nada nem ninguém sem a tua presença Não somos apenas pastores Ministros de louvores Nós somos apenas servos de Deus E é na condição de servo nesta noite Que nós ousamos levantar nossa voz E adentrar o trono da tua graça Porque o Senhor mesmo rasgou o véu de alto a baixo Na verdade aquele anjo Que o Senhor colocou lá no Éden com uma espada Impedindo o homem de voltar ao Éden O Senhor rasgou o véu E o Senhor disse Todo aquele que receber meu filho Como seu salvador e amigo Pode entrar de novo no paraíso de Deus O paraíso de Deus é a presença de Deus Falar com Deus Andar com Deus Confiar em Deus é andar no paraíso Nesta noite nós rendemos de graça Senhor Por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco Te rendemos graças Por tua bondade e misericórdia Por teu amor Que não falha Pelo teu poder que nunca nos abandona Senhor Por mais que as trevas se levantem E tentem nos destruir O Senhor é a nossa escuta e a nossa proteção E o Senhor é a nossa escuta e a nossa escuta e o Senhor nos dará vitória Porque tu és grande Poderoso Poderoso Justo Fiel E um Deus de amor Hoje a noite nós colocamos os nossos familiares no altar de Deus Nós sabemos que a maioria deles já são adultos E nós não temos essa autoridade Quando é bebezinho na autoridade de pai nós colocamos no teu altar Mas muitos de nós fizemos isso Deus Quando o Senhor nos deu teus filhos Eles estão no teu altar E de lá eles nunca irão sair Obrigado por esse momento especial Momento de reconhecer Receber Acreditar na soberania de um Deus Que pode tudo Que sabe tudo E que está em todos os lugares Hoje a noite nós te exaltamos E te damos graça Porque o Senhor tem cuidado de nós Oramos por cada adolescente dessas famílias Cada criança Cada junior Cada jovem Marido Esposa Familiares E um modo em geral Para que eles tenham os seus corações delatados Que possam reconhecer Que só o Senhor é Deus E que fora de Deus não há salvação Obrigado Nós te oramos Com ações de graça Em nome de Jesus Amém Você pode assentar um minuto Nós temos hoje a noite Um culto de celebração Evangelístico E nós gostaríamos De conhecer As pessoas queridas Que nos dão a honra Nos dão a alegria De sua presença Nesta casa Então gostaríamos Que você Que está aqui Pela primeira, segunda Ou terceira vez Nos desse o privilégio De conhecê-los Desse um sinal Com sua mão Assim Os convidados Estão aqui Pela primeira, segunda Ou terceira vez Lá em cima Na galeria Tem alguém Fiquem com as mãos erguidas Por favor Só um segundinho Amém Lá em cima Graças a Deus A equipe de recepção Levante suas mãos Ela vai passar Entregar uma ficha A você Você não é obrigado A preencher Só se você quiser Nos dá a honra De ter seu nome Endereço Para a gente Manter uma correspondência Manter um contato Com você E também no final do culto Devolvendo essa ficha Você vai receber Uma sacolinha promocional Da igreja gratuitamente Com alguns brindes dentro Eu não sei Eu acho que Alguns brindezinhos acabaram A gente tem pouca coisa Mas eu acho que dá Para você Mandamos confeccionar mais Então No final do culto Você preenche essa ficha Letras bem legíveis Para a gente poder Se corresponder E no final do culto Ali na recepção Você devolve E vai receber Uma sacolinha Alusiva aos nossos 25 anos De igreja Com alguns brindes dentro Tá bom Então muito obrigado Como é que a gente Saúda a nossa igreja Sejam Bem-vindos Em nome De Jesus A igreja Do Nazareno Ama vocês Amém Então muito obrigado Por tudo que vocês Têm sido E a presença De vocês Nesta casa Para Poder buscar A presença Do Deus Todo-Poderoso Eu gostaria De dar algumas visos Não sei se tem Algum aviso Na mídia Se tiver Não tem Então todos os ministérios Da igreja Os ensaios As programações Tudo que você tiver Você passa para o Davidson Que é o Ninho Né Nosso Ninho Ele que faz Toda a programação De mídia Com a equipe E ele vai estar Divulgando Aqui no telão Toda a programação Começo de abril Eu não sei se é 2, 3 e 4 3, 4 e 5 É a primeira semana De abril Que é a Páscoa Nós vamos ter Aqui na igreja No domingo O musical Da paixão Então os grupos O teatro As moças Rapazes E também foi Oportunizada A oportunidade Dada A qualquer mulher Homem Que queira participar Nós vamos ter aqui Aquele pessoal Que faz o Qual é o nome Que dá Faz forma O elenco De apoio Na multidão Que caminha Atrás de Jesus Para ouvir O musical Ele consiste em O batismo A escolha Dos discípulos Os milagres De Jesus As parábolas De Jesus Depois A ceia É A traição E a crucificação De Cristo E a sua ressurreição Tudo isso vai ser Encenado aqui Com músicas Com falas De uma forma Bem bonita Para trazer Essa paixão De Cristo Para dentro Do seu coração Então Primeira semana De abril Que é a semana Da paixão De Cristo Nós vamos ter aqui O musical Da paixão É o primeiro ano Que nós vamos fazer Esse musical Com o propósito E ano que vem Aumentar Outro ano que vem Estruturar mais E quem sabe Daqui a 3, 4 anos Com estrutura boa A gente não esteja No primeiro Na Páscoa A gente esteja Lá na rua Com um grande palco Fazendo um grande espetáculo Encenando a paixão De Cristo De forma não convencional Como Jerusalém Pimentel faz lá em Recife Mas o musical Da paixão A música Os milagres A vida A obra E os ensinos A paixão Domingo Domingo Próxima semana Desculpa Quarta-feira É o nosso culto De oração E doutrina Sábado Nós temos Os cultos jovens Da igreja Sentimos falta De muitos jovens Ontem aqui Mas os cultos jovens Já começaram Você não pode Deixar de vir Trazer alguém Para ouvir a palavra De Deus Nosso culto jovem Ontem foi passada A forma como a JNI Vai trabalhar E sábado que vem Começa É o dar continuidade A esse ministério Pela manhã A nossa escola dominical De nove às onze Hoje eu tive que pregar Em boa viagem É o aniversário Da igreja O pastor Marcos Me convidou E eu tive que ir Gentilezas Ele já veio várias vezes Aqui Eu nunca tinha ido lá Então fui Atender ao colega Mas teve sala De casais Teve sala De jovens De adolescentes Teve gente pregando A igreja não para Porque ela não depende de mim O pastor dessa igreja É Jesus Amém? Então Eu convido você Eu tenho uns pedidos De orações Aqui Eu gostaria de fazer De orar A irmã Sara Está internada Sara Retirou um dos seus seios Há um tempo atrás Por causa de um câncer E esse câncer Voltou e já Se alojou nos pulmões E está muito agressivo E só Deus Para sarar A vida De Sara Né? Então ore Essa musculatura Essa musculatura Os ossos E ele precisa fazer Uma cirurgia Orar por Tiago E Renata E pela família Da irmã Célia E eu gostaria Também de colocar De forma especial Minha família Nós estamos Na linha de frente Desse ministério No campo de batalha Nós não somos Comandante Que dá as ordens Fica no quartel A gente está Na linha de frente E eu e a Angela O Iveson E a Ivani Somos alvos Direto de Satanás Então nós pedimos Que você nos cubra De oração Mas nos cubra mesmo Ore mesmo Grande é a sede De Satanás Sobre as nossas vidas Grande é a sede Do diabo Nós estamos Passando momentos De lutas Problema sério Eu não quero expor Nem abrir aqui Mas eu só quero Que você seja Maduro o suficiente Para entender Que a família Do pastor Precisa De oração Amém Quem recebeu Notícia ontem No Face Sabe do que eu estou Falando Eu não quero expor Aqui Minha filha Acho desnecessário Na verdade Ela já vem sendo exposta Desde os quatro anos De idade Uma igreja Sempre com uma crítica Sempre com um Pensamento destrutivo E o tempo Foi passando E ela foi Absorvendo Tudo isso E não Suportou Ontem Ore só Por nós Por favor Essa filha Está bem Está vindo Para o culto Daqui a pouco Mas nós passamos Momentos Muito difíceis Ontem O diabo Queria destruir A vida Da minha filha Mas Deus É maior Deus é grande Vamos orar Por favor Feche seus olhos Ivani É uma menina Preciosa Você precisa conhecer Ivani Você precisa conhecer Caráter Sabedoria Doçura Como filho de pastor Sofre irmãos Porque as pessoas Cobram deles As mesmas atitudes De um pastor Entenda isso Eles só são Filhos de pastores Ela não é pastora Ivson não é pastor ainda Eles são apenas Filhos Acolha Ame-os Compreenda-os Ajude-os Eles são alvos Direto de Satanás Querido Deus Eu quero te apresentar A vida da irmã Sara Senhor Eu entendo Na tua palavra Que o Senhor diz Que quando Quando eu sou fraco Eu sou forte Porque Na minha fraqueza Tudo que eu faço É buscar o Senhor E nesse momento Eu me sinto Mais forte Do que ontem Porque Até aqui O Senhor Tem nos ajudado Ajuda Sara Ela está lá No hospital Lutando pela vida E a morte de Sara E a vida de Sara Está nas tuas mãos A morte Só vem Quando o Senhor Autoriza E o Senhor Não precisa De nenhuma Enfermidade Para levar Os seus santos Por isso Deus Se tu queres Sara A enfermidade Da tua filha Senhor Toca no coração Toca nos pulmões Limpa Aqueles pulmões Agora E destrói Toda a célula Cancerígena Em nome De Jesus Nós oramos Por Antônio Marcos Eu não sei Exatamente O que ele está Passando Mas tu conheces E sabes Toca neste homem Oramos Por Marquinhos Que vai passar Por uma nova cirurgia Na outro lado Da sua perna Pedimos Que assim Como foi sucesso A primeira cirurgia Seja sucesso A segunda cirurgia E ele possa Se recuperar Para o teu Louvor e tua glória Quero orar Por pessoas Que amaram A Cristo Serviram A Cristo Viveram Na presença De Cristo E por um motivo Outro Se desviaram Da fé Aonde eles Estiverem Traz-os de volta A casa do Pai Senhor Lembra eles O tempo De gozo E alegrias Que eles viveram Na tua presença Põe no coração Dele Saudades Da tua igreja Desejo De estar Na tua presença Para o louvor Da tua glória Também Por Tiago E Renata E pela família Da irmã Célia Tu sabes Todas as necessidades E eu incluo A minha casa Sobre este Grupo de irmãos Que precisa De oração Porque Tu és bom E a Tua misericórdia Dura de geração A geração É assim que oramos Em nome De Jesus Amém Não sei se Jorginho Está aqui Eu vi fotos Do papai de Jorginho Que é o nosso Bassista Ele fez uma cirurgia A céu aberto De cabeça Ele tem um problema De crânio Para a face Que é como se fossem Os fios Que entram em choque E dá curto circuito E a dor é quase Insuportável Ele já havia feito Duas cirurgias Na face Pela boca Tentando corrigir Não conseguiu E aí teve que fazer Céu aberto Correndo risco De afetar a visão A fala Ou qualquer outra coisa Do irmão Alexandre Mas graças a Deus A cirurgia foi um sucesso E ele está bem Para a glória Do Senhor Jesus Amém Já demos as boas-vindas Já oramos Pelos necessitados Eu tenho um grupo De pessoas Que eu pedi Para eles Para estarem aqui Conosco hoje São pessoas queridas Amigas Irmãs Que Serviram nesse quartel Por um tempo E agora resolveram Diante de Deus Orando Sentindo a necessidade Resolveram voltar Para sua casa De origem Eles vieram da igreja De Nazarene De Jardim Atlântico Deus os conduziu Para cá Eles ficaram aqui Um tempo Serviram Foram Deram bons testemunhos São pessoas queridas Que eu as conheço De muito tempo De um relacionamento A distância Depois um relacionamento Mais próximo E Eles comunicaram Que Deus Os conduziu de volta A Jardim Atlântico E eu acho Que lá O melhor lugar O lugar onde eles Têm que ficar Servir Trabalhar Não só pela necessidade Mas também porque A vontade de Deus É que eles estejam lá Gostaria de chamar Ivinho Carol Ulisses Isis Sula Sua mamãe Eu não sei se eu vi O Douglas por aí também Acho que está Douglas e sua esposa Gostaria que vocês viessem aqui Eu tenho um Sentimento no meu coração Que entrou faz algum tempo De que ninguém Que foi recebido Na igreja Pela porta da frente Vai sair pela porta do fundo Todas as pessoas Que se convertem Se batizam São recebidas Aqui na frente E quando forem sair Tem que sair pela porta da frente Cabeça erguida E abençoada por Deus Amém queridos É assim que um cristão age Ele entra Deixa a marca de Cristo E sai Apenas Para exaltar a Deus Em outro lugar Pode subir É tudo uma família só Irmão Aqui é um Buruçu só Que um É irmão É irmã É cunhado Cunhada É avó É sogra É avó É um monte de coisa Aqui né E nós também vamos É consagrar É João João vai embora E as meninas que nasceram Vão ficar dizendo assim Ah Só nasce menina Nesse lugar né E nasceu João E João vai Amém João vai Voltar para a casinha Onde seus pais Serviram E devem estar lá Não só por gratidão Mas também por uma direção De Deus Vocês estão lá Então eu gostaria que vocês olhassem Para a sua igreja Continuará sendo sua igreja Mesmo Não estando perto Eu continuo sendo seu amigo Irmão e pastor E nós A igreja de Maranguabe Queremos agradecer a vocês Pelo tempo que serviram No teatro No louvor Emissões Na escola dominical Onde vocês passaram Vocês foram bênção Abençoaram esta igreja E o desejo do nosso coração É que vocês continuem sendo bênção Para onde Deus vai levar vocês Amém Vocês podem curvar a cabeça Levantem suas mãos Igreja para este altar Querido Deus Aqui estão teus filhos E tuas filhas Servos e servas Eles Formaram suas famílias Já tiveram seus filhos O Senhor tem dado Êxito E Tem abençoado A vida deles E eu desejo Do fundo do meu coração Que ao serem recebidos De volta Em Jardim Atlântico Haja uma festa Nos céus Que eles sirvam Aonde Deus tiver Interesse em colocá-los Para servir Seja no banco Seja Na faxina Seja no ministério Seja no louvor Onde Houver necessidade E o Senhor Precise deles Eles estejam disponíveis Com um bom coração Com um bom espírito Entendendo que é a Cristo A quem ele serve Sobre A direção De Deus Na vida do pastor Ivan E da pastora Deis Nós os abençoamos Nesta noite Com toda sorte De bênçãos espirituais Nas regiões Celestiais Em Cristo Jesus Que seja próspera A tua vida Que o óleo da unção Esteja sobre a vossa cabeça Que o sangue de Cristo Esteja sobre os umbrais De cada porta Que o mal não os toque A enfermidade Não os alcance E a benção de Deus Seja derramada Todos os dias Sobre a vossa vida Assim eu oro Como ministro E sacerdote Desse rebanho Eu os envio A Jardim Atlântico Como ovelhas E como missionários E servos de Deus Para que lá Vocês produzam Deem fruto E o vosso fruto Permaneça Para que Deus Assim seja glorificado Que o Senhor Os abençoe É assim que oramos Assim que desejamos Eu e toda a igreja Oramos no nome de Jesus E toda a igreja diz Amém Deus os abençoe Fiquem um pouquinho Eu vou Consagrar João E depois eu quero dar oportunidade Para um da família É porque não dá Para todo mundo falar Mas pelo menos um Poder Representar a família toda E agradecer a Deus Tá bom? Deixa eu ver João aqui O Caba é bonito Vem irmão É um milagre Porque olha o papai dele O papai dele é lindo Mas João saiu mais bonito ainda Olha João João Marcos é João Monteiro Já começou por João Aí vai voltando Lucas, Mateus Até formar os quatro apóstolos Tá bom? Querido Deus Eu te apresento João Que esse menino Seja uma benção Para a vida de Isis E de Ulisse E de toda a sua família Que João cresça Em graça Sabedoria Estatura Temor e tremor a Deus Cresça um menino Saudável Bonito e feliz Todos os dias Da vida dele Ele tenha Anjos do Senhor Em volta dele Pai Cuidando Protegendo Livrando ele De toda a ingerência Das trevas E cuidando de João Porque João É benção de Deus É promessa de Deus É dádiva do Senhor Eu abençoo O presente Da vida de João A forma Tão maravilhosa Com que o Senhor O formou Obrigado por ele Ser um menino Perfeito E cheio de saúde Que ele possa Continuar desta forma E ao crescer Se transforme Num junior Num adolescente Num jovem Cheio da graça Que o Deus Na sua Tenra idade Ainda Ele tenha Uma experiência Com Deus Seja transformado Para a tua glória E o teu nome Seja exaltado Eu abençoo A vida de João No reino espiritual Eu abençoo A vida de João Como sacerdote De Deus Servo Do Deus Altíssimo Seus pais Ensine a João A amar e a temer A Cristo Para quando ele crescer Não se desviar Do seu caminho É assim que eu oro Consagrando João E colocando no teu altar De onde ele nunca deve sair Para a glória do teu nome E eu oro em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Todos dizem Amém Olha seu filho aqui Querido Segure seu presente Nessa correria da semana Eu não pude Mas os pais fizeram Um certificado bonito De consagração E eu quero Entregar os pais E teve um outro casal Que eu consagrei O filho A filha A filha Ficou com ciúme Disseram Eu também quero Pastor Então manda sua irmã Fazer outro E a irmã fez dois E nós vamos entregar aqui Para Para João João Monteiro Cavalcante dos Santos Nome bonito É isso E também para Maria Alice Tavares Cavalcante Olha a Maria Alice Aqui É seu Está num quadrozinho Lá de dedicação Nossa alegria em recebê-los Obrigado por ter vindo Amamos você Bem-vindo Deus abençoe Deus abençoe Tu é um homem de sorte Hein rapaz Só Cadê e vinho Deus abençoe Bem-vinda Oi Oi vovó Você também Uma alegria tê-los aqui Deus abençoe Bem-vinda Diógenes Deus abençoe Bem-vindo E vinho Xará Deus te abençoe Quem vai falar pela família E vinho Eu sabia que era Só perguntei Só para falar Cadê o microfone Me dá aí Ah Vocês vão porque querem né Eu Não quero mais Não posso segurá-las E vinho por favor Amém Eu não sabia não Que era eu que ia falar Eu queria agradecer A toda a igreja Eu e Carol A gente passou pouco tempo Aqui na igreja Porque logo quando a gente Veio do Jardim Atlântico Eu acabei indo embora E a gente voltou Um ano atrás Passou mais ou menos um ano E está indo Mas como eu disse Para o pastor Ivo Quando eu saí Do Jardim Atlântico Apesar de não estar Brigado com a igreja Mas eu estava Com grandes problemas Assim Na minha vida espiritual No meu relacionamento Com Deus E A igreja de Maranguap E a vida do pastor Ivo Foi muito importante Para que Quando eu saísse daqui De Recife E fosse morar só Em outro estado Foi Essencial Para que eu pudesse Ter uma base cristã Estar firme com Deus E poder continuar firme Mesmo estando longe Da família E tudo E durante todo esse tempo Eu mantive contato Com o pastor Ivo Ele chegou em São Paulo Lá na casa da gente E Eu sempre disse para ele Que esse relacionamento Que eu tenho com ele Nunca vai se perder E foi essencial Para que eu continuasse Sendo um servo de Deus E sendo o que eu sou hoje Amém Obrigado E eu acredito que Para a maioria da minha família Isso se reflete também Amém Amém Daria para a gente Abrir uma congregação Lá em Rio Doce Você pode aplaudir Jesus Hoje à noite Obrigado a todos Deus os abençoe Sentem-se Assistam o culto Cultuem a Deus Tá bom? E Deus seja glorificado Na vida de vocês É Eu vou continuar Com essa cerimônia Quero chamar aqui Leonardo Henrique E Lene Alexandre São dois jovens Da nossa igreja Que por motivos pessoais Também me procuraram Essa semana E eu disse a eles A mesma coisa Que Ninguém mais sai Desta igreja Pela porta do fundo Tem que sair Pela porta da frente Honrado E abençoado Não sei que seja Uma situação Muito constrangedora De Deformação Calúnia Aí eu não vou honrar Mesmo Porque a Bíblia diz Que Deus só honra A quem Honra Então Quedelene E Leonardo Estão aonde? Estavam aqui Falaram comigo No início do culto Eu estou com as cartas A carta de transferência Dele Estão aonde? Não estão mais no templo? Bom Eu não posso fazer nada Combinei Eles me abordaram Ali na frente Estou com a carta preparada Não vou entregar Se não vieram e receber aqui Porque não vão sair Pela porta do fundo Ok? Eles me abordaram Dizendo se Não dava para eu entregar A carta Sem vir aqui na frente Falei Não dá Se vocês querem sair Eu respeito Mas tem que ser do meu jeito Quero orar E abençoar Não sei porque Eles foram embora Então vão chegar lá Sem carta de recomendação Amém? Vamos ficar de pé Por favor Vamos adorar a Deus Nós vamos nos confraternizar Não tome o meu sentimento Hoje eu estou meio Assim quietinho Mas eu já preguei Hoje em boa viagem Já almoçamos juntos Deus está no controle de tudo Que realmente Eu estou muito cansado Muito cansado Fisicamente eu estou muito cansado Passei o dia todo Fora ontem E hoje de manhã Eu já tive que sair Para pregar Estivemos Numa batalha Muito grande Mas Deus nos deu vitória Eu agradeço a igreja Que orou por nós E nos cobre em oração Nós vamos cantar Essa canção Junto com o louvor E a medida que Eles estiverem ministrando Você vai sair Do seu lugar E abraçar E no mínimo As dez pessoas Tá bom? Sair Abraçar Desejar Que a paz de Deus Esteja no coração dela Tá? Eu acho que você Que convive comigo Há um tempo Maior Me conhece Eu Eu não sou Cristão De Esconder Abafar Eu sou assim No início do meu ministério Aqui na igreja Eu passei por um momento Também muito difícil Meu cunhado Me enganou Com a minha irmã Minha irmã não Mas meu cunhado E eu E eu tive na época Em 98 25 mil reais De cheque Que eu passei Para pagar uma dívida dele Acreditando que ele Estava com dinheiro E ele não estava E eu fui processado Em três lugares diferentes E eu corri risco De ser preso Mas eu não guardei Isso só para mim Primeiro porque eu estava Inocente na história E depois porque eu precisava Da ajuda da igreja Então nós oramos Durante três meses Nós oramos aqui Nesta igreja Fui chamado Para depor Meus processos Já iam para julgamento Por estelionato E naquela semana Que eu ia para julgamento A advogada me ligou Dizendo assim Pastor Deu glória Glória a Deus Mais alta Eu dei um glória Mais alta O que aconteceu Eu disse Senhor não acredita Essa lei de estelionato Existe há mais de 60 anos E o congresso mudou a lei Cheque dado em garantia De dívida Não é mais estelionato É apenas Uma dívida Que você tem que pagar Se tiver Se não tiver Ela prescreve por 5 anos Se eu estar livre Da justiça Eu disse Deus Só o Senhor Para mudar uma lei De 60 anos Foi só por minha causa Não Mas eu estou no meio Desse pacote Dos céus Deus olhou para mim Bradou no meu nome E me abençoou Eu acho que tem muita coisa Que a gente precisa Entender na Bíblia Deus disse o seguinte Confessai os vossos pecados A quem? A quem? Só a Deus Uns Aos outros Sabe qual o grande problema Que a gente não tem coragem De confessar o pecado ao irmão? É porque o pecado Confessado aqui Vira notícia Dentro da igreja E na comunidade A gente não encontra Alguém que simplesmente Absorva aquilo Como uma esponja Põe o joelho E a face no pó E vai orar Mas aquilo se espalha Feito um câncer E a gente se expõe Então se alguém um dia Chamar você Para confessar um pecado Seja maduro o suficiente Para entender Que aquele irmão Ou irmã Está dizendo assim Eu confio em você Tudo que eu quero É que você me ouça E ore por mim Amém queridos? Essas são as orientações da Bíblia Vamos adorar Por favor Faça-me Senhor Não me deixe Eu quero estar em Teus braços de amor Com Ti meu coração Te dar o meu louvor Preciso desse amor Jesus é santo para mim Meu coração te entreguei Pois nesta vida Com mim A graça é tudo Que eu preciso Jesus é tudo para mim Graça-me Senhor Não me deixe Eu quero estar em Teus braços de amor E agora que perto estás Tudo é diferente Muito diferente Senhor Eu não sou mais o mesmo E a vida mudou Eu sei que eu quero estar Para sempre Eu quero estar em Teus braços de amor Eu preciso Preciso desse amor Jesus é santo para mim Meu coração te entreguei Pois nesta vida Eu não me deixe A graça é tudo Que eu preciso Jesus é santo para mim Graça-me Senhor Não me deixe Eu quero estar em Teus braços de amor E agora que perto estás Tudo é diferente Muito diferente Senhor Eu não sou mais o mesmo Minha vida mudou Contigo eu quero estar Para sempre E agora que perto estás Tudo é diferente Tudo é diferente Eu quero estar em Teus braços de amor Eu não sou mais o mesmo Minha vida mudou Contigo eu quero estar Para sempre Em Tua presença Me esconderei De tempo e fora de tempo Eu Te amarei Eu quero estar em Teus braços de amor Eu quero estar em Teus braços de amor Eu quero estar em Teus braços de amor Contigo eu quero estar em Teus braços de amor Eu prefiro estar em Teus braços de amor E agora que perto estás Tudo é diferente Tudo é diferente Pois eu estou Eu não sou mais o mesmo Minha vida mudou Contigo eu quero estar Para sempre Aleluia, levante suas mãos por favor E agora que perto estás Se você tem convicção do que você está cantando, cante Agora perto estás Só quem tem certeza canta Minha vida mudou Contigo eu quero estar Para sempre Aleluia Esse mesmo espírito de alegria Eu gostaria de ler um texto só para sua reflexão Está no livro de Coríntios Capítulo 19 Deixa eu só encontrar o texto aqui Reisado para você Segunda Coríntios capítulo 9 Segunda Coríntios Segunda Coríntios capítulo 9 Versículo de número 5 Segunda Coríntios capítulo 9 versículo 5 Portanto tive por coisa necessária exortar estes irmãos Para que primeiro fossem ter convosco E preparassem de antemão a vossa bênção Já antes anunciada Para que esteja pronta como bênção e não como avareza E digo isso E digo isso Que o que semeia pouco Pouco também se fará E o que semeia em abundância Em abundância também se fará Cada um contribua segundo propôs no seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Leia comigo o restante dessa Porque Deus ama Ao que dar Com alegria Querido Deus Nós Usamos a tua palavra Para trazer ao nosso coração Convicções De que o Senhor Jamais aceita moeda de troca Porque o Senhor não é moeda de troca O Senhor não é um Deus Que dá 100 a quem dá 100 Pelo contrário O Senhor exaltou uma mulher Que deu todas as suas moedinhas E Jesus exaltou como sendo a melhor E a maior oferta Porque ela deu tudo O que ela tinha Hoje a noite nós oramos pelos ofertantes Que sejam gratos Sejam ofertas pacíficas De sacrifício Ofertas de adoração De gratidão E que os dismos Sejam devolvidos Como uma forma de obediência E certeza De que pertence ao Senhor E que o Senhor abra janelas dos céus E derrame bênção Sem medida Na vida daqueles que ofertam E que diziam em tua casa É assim que oramos Em nome de Jesus Amém Você pode Na hora da canção Chegar aqui E trazer sua oferta e dismo A Angela me avisou Que Mirela de Marco Está no hospital O nascimento do bebezinho dela Está para o dia 1 de abril Hoje são 14, 15 15 de março Então 15 dias antes O bebê está para chegar Está tomando medicamento Para amadurecer O pulmãozinho dele Mais rápido E vamos orar Pela bebezinha De Mirela e de Marcos Tá bom? Vamos fazer os dismos E as ofertas com alegria Oh Deus Aleluia A Ti eu vou clamar Que tudo vem de Ti Que tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção Só a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés Mas tudo o que eu crescendo Pra mim Eu me lanço ao Teu trás Onde encontro o meu refúgio Jesus Jesus Vem aqui Jesus Vem aqui Vem aqui Jesus A Ti eu vou clamar Porque tudo vem de Ti Tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção Só a me guiar Só a me guiar Tudo pode passar Teu amor Teu amor jamais me deixará Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me danço Eu me danço aos Teus pés Eu me danço aos Teus pés Hoje encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eu me danço aos Teus pés Eu me danço aos Teus pés Mais uma vez cante Eu me danço aos Teus pés Eu me danço aos Teus pés Ele é louco ao Teu prazo, onde encontre o meu refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente irá descansar. Isso é tudo o que precisamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Venho a Ti me confessar, pra minha descansa. Sem Tuas mãos perdido estou, e a mim o Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor justo e fiel. De Ti eu preciso, se estou perdido. Encontro a graça, e onde há graça, Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Senhor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor justo e fiel. De Ti eu preciso, meu defensor justo e fiel. De Ti eu preciso, meu defensor justo e fiel. E ouro. De Ti, a vida. Teu amor me guardará. Ó Senhor, de Ti eu preciso, meu defensor justo e fiel. De Ti eu preciso Só em Ti, Senhor Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais eu preciso Meu defensor, justi e fiel De Ti eu preciso Meu defensor, justi e fiel De Ti eu preciso Meu defensor, justi e fiel De Ti eu preciso Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais eu preciso Meu defensor, justi e fiel Obrigado, Parai Obrigado, Pai Nós somos totalmente Dependentes de Ti Nós precisamos De Ti A palavra de Deus Diz, assim Como a coça Suspira Necessita das águas Eu preciso De Ti, Senhor Um animal tão Indefeso E tudo que sabe Fazer é correr e pular E quando A cadeia alimentar Dos animais ferozes Encontra uma coça E corre atrás dela Para destruí-la Ela corre e pula E a cada pulo Que ela dá Ela cheira Para ver se as águas Estão perto Porque nas águas Ela encontra Refúgio Ela encontra Socorro O Espírito de Deus Estava usando Este texto Para dizer Todas as vezes Que você estiver Em perigo Com seus inimigos Correndo atrás De você Mergulhe no rio Do Espírito Descanse No altar De Deus Porque nenhum Dos seus inimigos Pode lhe atacar Nos braços De Deus Que assim O Senhor Nos abençoe Porque nós Precisamos de Deus Em nome de Jesus Você pode assentar Queridos Eu quero liberar As crianças Até nove anos Para irem Ao departamento Infantil Lá vai ter um culto Programado Para você E para os seus filhos Eu estava entrando Na igreja hoje E eu falei Para um casal Oi pequenininha Ela disse Eu não sou pequenininha Eu sou grande E em seguida Ela olhou para a mamãe E falou assim Vai ter salinha Eu disse Vai grandona Que bom Que as crianças Amam o culto Lá em cima É um culto No salão anexo Depois eles descem Para a sala de aulas Para serem ministrados Na sua faixa etária Eu queria ler Um texto Da palavra de Deus Para a gente ganhar tempo No livro de Eclesiastes Capítulo de número 12 Eclesiastes Capítulo 12 Versículo de número 10 Eclesiastes 12 10 Esse é um dos livros De um homem Humanamente falando Mais experiente Da terra Um homem que segundo As escrituras Aplicou o seu coração A fazer um doutorado Em pecado E ele E ele Mergulhou Com tanta profundidade No pecado E ele Chega a algumas conclusões Sobre o verdadeiro Sentido da vida Hoje eu quero pregar Sobre Sentido da vida Capítulo 12 De Eclesiastes Versículo 10 Versículo 10 Diz assim Procurou O pregador Achar palavras Agradáveis E o escrito É a retidão Das palavras De verdade E a retidão Das palavras De verdade As palavras Do sábio São como Aguilhões E como pregos Bem fixados Pelos mestres Das congregações Que nos foram dadas Pelo único pastor E de mais disso Filho meu Atenta Não há limites Para fazer livros E o muito estudar É enfado Da carne De modo que se tem ouvido O fim é Teme a Deus E guarda os seus mandamentos Porque este É o dever De todo homem Porque Deus Há de trazer A juízo Toda obra E até tudo O que está encoberto Que seja bom Que seja mal De tudo O que há E se tem ouvido O fim é Eu gostaria de ler Esse texto E você continua Até o final Do versículo 13 De tudo O que se tem ouvido O fim é Teme a Deus Teme a Deus Guarda os seus mandamentos Porque este É o dever De todo homem Pai querido Nós queremos Aprender E não queremos Aprender Errando Porque o sábio Aprende Com a palavra E com os erros Dos outros Nós queremos Aprender esta noite A ser prudente A entender Que não dá para fugir Não dá para correr Não dá para se esconder Um dia Nós vamos estar Frente a frente E o que nós queremos Desejamos Na prestação de contas É sermos aprovados E recebemos A boa notícia De Deus Hoje a noite Que teu espírito Esprema o meu coração A minha alma Seja iluminada Pelo teu espírito santo E da minha boca Saiam palavras Que edifiquem Esta comunidade Que advirta Aos necessitados Que levante Os caídos E que dê Orientação Para que esta igreja Não caminhe Segundo aquilo Que vê Mas caminhe Pela fé É assim que eu oro Na dependência Do teu espírito santo Em nome de Jesus Amém A Solomão Ele é o filho De um casamento De Davi Um casamento Que começou errado Na verdade Ele não é o filho Do adultério O seu irmão Que morreu É o filho Do adultério Com Betseba E Solomão Depois que Davi Leva Betseba Casa com ela Depois da morte De Urias Ele comete Um homicídio E um adultério Perde o filho Da gravidez Do adultério Mas Deus dá a Solomão Menino Sábio Temente a Deus Certamente Um filho carinhoso Obediente Submisso E de todos Os outros Filhos Que Davi Teve Na velhice E na partida De Davi Davi Escolhe Dar o reino Dele A Solomão E Solomão Reina Exatamente O mesmo tempo Que o seu pai Davi Reinou Saúl Reinou Durante 40 anos Um reinado Totalmente Destruído Enlouquecido E sandecido Pela ciúme A inveja A falta De temor A falta De relacionamento A idolatria Saúl Causa Um terror No reino E Deus levanta Davi Havia feito Uma promessa Há mais de 20 anos Quando Samuel Ungiu Davi Como Rei De Jerusalém E ele só vem Receber Após a morte De Saúl Na verdade Um suicida Ele Se mata Para não dar Aos seus Adversários O prazer De matá-lo Morre ele O seu filho E a notícia Chega e Davi É instituído Como rei Rei Do reino Unido Que eram As doze tribos De Israel Tanto Na parte Norte Como na parte Sul Havia uma só Capital Jerusalém E Davi Morava ali Na capital Jerusalém Reinava Sobre todo Israel Instituído Desde Os termos Que Deus Tinha estabelecido E na morte Reprovadas Reprovadas Por Deus E na loucura Do coração De Saúl De Salomão Desculpa Deus permite Que ele Enverede Por alguns Caminhos Porque a Bíblia Diz que há caminhos Que o homem Parece ser perfeito Mas o fim Desse caminho É caminho De morte E Salomão Ele Na sua grandeza Nas suas grandes conquistas Ele insatisfeito Ele Contrai Faz Doutorado Em bebida E tenta Se embriagar Com as melhores Bebidas do mundo Tentando encontrar paz Ele No seu leito Ele contrai Mais de Mil e cem Mulheres Sessentas Esposas E quatrocentas Concubinas E ele tenta De todas as formas Encontrar Algo que Encha Preencha O vazio Do seu coração Cavalos Camelos Teve os melhores Vinhos Os melhores Ele mesmo plantou E fez os seus vinhos Mulheres Em abundância Dinheiro Tesouro De Salomão Pelas conquistas Conquistava a terra Trazia todo o ouro Para dentro do seu palácio O seu cofre Era abarrotado De todo tipo De pedra Que você puder imaginar Safira Rubim Querubim Esmeralda Um homem rico E que um dia Ele para Para meditar Sobre tudo Que ele tem E ele começa O seu livro Dizendo assim De vaidade Em vaidade Tudo é Vaidade Ou seja De vazio Em vazio Tudo é vazio Ele chega A conclusões Alguns teólogos Estudando Salomão Alguns são radicais Em afirmar Que ele não se arrependeu E não ganhou a vida eterna Outros E eu gosto mais Dessa linha de pensamento Porque o capítulo 12 De Eclesiastes Dá exatamente A dimensão Do que foi Toda a reflexão Toda a vida Deste homem rico Que reinou por 40 anos Em Jerusalém E que agora Chegando Na sua velhice Aos 80 anos Terminando O seu Reinado Ia passar O cajado Para o seu filho Ele chega A uma conclusão Óbvia Ele coloca Algumas coisas Aqui nesses Poucos versículos Que nós lemos Versículo 12 Primeiro Ele faz Um alerta Adverte Aos jovens Por não ser Mais jovem Ele sabe O caminho Que os jovens Vão enveredar E ele Adverte Os jovens Do mundo todo Porque essa palavra Chegou até nós Ele diz assim Versículo 1 do 12 Lembra-te Do teu Criador Nos dias Da tua Mocidade Ponto Antes Que venham Os maus dias Cheguem os anos Dos quais Venha a dizer Não Tenho neles Contentamento Primeira advertência De Davi De Salomão É lembra-te Mas aqui não é apenas Uma lembrança Se a Deus existe Deus é bom Lembre-se Do Deus Que você serve Dos princípios Que ele estabeleceu Para a sua vida E aproveite O melhor Tempo Da sua vida Lembra-te Porque é exatamente No período Da juventude E da mocidade Que o diabo Tenta destruir Os nossos sonhos Do futuro É exatamente No tempo Em que nós estamos Montando A estrutura E a base Para termos Uma vida Madura E uma vida Futura Na velhice Por que não Na boa idade Mais calma Mais tranquila Mais serena Mais protegida Exatamente Nesse tempo Dos 18 Aos 35 Anos Que é o período Da força Do vigor Da sabedoria Da capacidade De produzir Alguma coisa Que o diabo Que o diabo Vem tentar Destruir A vida Dos jovens E aí Velho Estraguei Minha mocidade Gastei Meus melhores Dias Esvai Minhas forças Em satisfazer Meu coração E olha Onde eu cheguei Lembra Do teu Criador Nos dias Da tua Mocidade Versículo 2 Antes Que se Escureça O sol Ele está Usando aqui Metáforas Figuras De linguagem Ele está Dizendo Antes Que você Perca A força Da sua Visão É a luz O sol Antes Que se Escureça O sol E a luz E a lua E as estrelas E torne A vir As nuvens Debaixo Da chuva No dia Em que Tremerem Os guardas Da casa Sabe o que é isso? No dia Que suas pernas Não aguentar mais Seu corpo É os guardas Da casa No dia Que você Para andar Você vai precisar De uma bengala Ou então De alguém Segurando Seu braço Lembrem-se Do seu Criador Antes Que os guardas Do seu corpo Os dois guardão Aqui Ainda tem Força Vigor No dia A geração Dos que tem 40 50 É a geração Daqueles Que na sua Juventude Perderam Seus dentes Por falta De condição Não tiveram Dinheiro Para obturar E desde E desde os Doze Doze Três E quinze Usa Prótese Ele está dizendo Antes que os seus Moedores Aqueles que trituram Aqueles que mastigam Alimento Que lhe dão Capacidade De poder Se alimentar Por já Se forem Poucos E escureçam Os que olham Pelas janelas Seus olhos As duas Portas da rua Se fecharem Por causa Do baixo Ruído Da moedura E se levantar A voz das aves E todas As vozes Do canto Se baixarem Como também Quando temerem Que está no alto E houver espanto No caminho E aqui ele vai falando Da nossa estrutura De vida E quando chega na velhice É enfado E canseira Assim Procurou o pregador Achar palavras agradáveis E o escrito É a retidão Das palavras Da verdade As palavras Do sábio Diz o pregador São como Aguilhões E como Pregos Bem fixados Pelos mestres Das congregações Ou seja Amado Querido Santo E santa Ele está dizendo Aqui Ouçam Seus pregadores A boa palavra De Deus É como Prego Fixado Nas paredes Da congregação Ou seja É como Prego Que fixa Uma lei Dentro Do teu coração E de lá Ninguém consegue Tirar É por isso Que o próprio Salmista Ele diz assim Eu guardei As tuas palavras Não na mente No pisquei Mas eu guardei No coração Para eu não Pecar contra ti Guardei tuas palavras Aqui Porque nas horas Em que eu preciso Ela vem Ela salta E ela me defende Ela me faz Fazer escolhas Que dá Exatamente A conotação De quem Eu sou Eu não Ando pelo que Eu vejo A Bíblia diz Eu ando pelo que Eu creio Então Permita Que os pregos Fixem No seu coração A palavra Santa De Deus Antes Que venham Os dias E os anos Dos quais Você vai dizer Que vida Foi essa Que eu vivi Eu estou com 51 Vou fazer agora No próximo mês Irmão Eu lembro De quando Eu cheguei Em Recife 17 anos É como Um abrir Piscar de óleo Claro Eu lembro De muitas coisas Que aconteceram Comigo Minha história Minhas lutas Minhas conquistas Eu lembro Mas parece Que foi ontem Essas coisas Aconteceram Parece que Foi ontem Já se passaram 34 anos Desde o dia Que eu botei Os pés Em Recife Então lembrem-se Do seu Criador Permita Permita Que a palavra De Deus Seja Fixada No seu coração Você fazer Boas escolhas Viver por ela Eu preguei Em alguns casamentos Sobre o homem Prudente E o imprudente O sensato E o insensato Todos vocês Que estão aqui São ouvintes Da palavra Mas não é só isso Que Deus quer Que nós sejamos Ouvintes Deus quer Que nós sejamos O que? Praticantes As palavras Dos sábios São como Aguilhões E como Pregos Bem fixados Pelos mestres Da congregações Que nos Foram dados Os pastores Que vos Apacentam Os líderes E os mestres Que ministram Sobre vós Foram dados Por um único Pastor Jesus De Nazaré Ele instituiu Essa igreja Ele levantou Os obreiros Preparou Os obreiros Então quando eles Pregarem Quando eles Ensinarem Não tem Essas palavras Como uma palavra Do irmão Ou da irmã Do pastor Tenham como As palavras Do bom pastor Que fixa No seu coração As verdades De Deus Para que elas Norteiem Sua vida E você Viva por elas Porque nas horas Das tempestades Dos rios Que se levantam E dos ventos Fortes Sua casa Não vai ruir Porque ela está Firmada Sobre a rocha E de mais disso Filho meu Atenta Não há limites Para fazer livros O próprio João Diz que se Tudo que Jesus Fez Fosse escrito Em livros Nem todas As bibliotecas Do mundo Seria capaz De guardar Os livros Dos feitos De Jesus Em três anos Ele não está Condenando aqui Estudar Escrever livros Não Ele talvez Esteja orientando Os jovens Que gastam Toda a sua mocidade Entra pela maturidade E a velhice Estudando Porque querem Conseguir objetivos Não se cansam De querer mais Se muito estudar É enfado E canseira Versículo 13 Versículo 13 Existe Tudo O que se tem Ouvido Tudo Tudo A gente ouviu Esses dias Que Existem em cada País Leis Que Limitam A entrada De estrangeiros Nos seus países Ok Você vai para a Europa A fronteira da Europa Está aberta Entre os Países que ali Estão inseridos Itália México Itália Espanha Portugal Alemanha Holanda Eles não precisam de passaporte Para entrar em um país Para o outro Criaram um bloco Como o europeu E as fronteiras se abriram Entre os europeus Mas os africanos Que querem vir de lá Para se refugiar Eles têm que voltar Porque eles são Não são pessoas Bem gratas lá E o nosso país Tem lei Você vai para os Estados Unidos Por exemplo Você tem que tirar passaporte Pagar uma taxa Fazer uma entrevista E se eles carimbaram Você entra Nos Estados Unidos Pega o avião Vai para lá E quando você chega No aeroporto Em Miami Eles pegam Seu passaporte De volta E perguntam assim Para você Vem fazer o que No nosso país Ah eu vim fazer turismo Quanto tempo vai ficar Dez dias Vai para onde Que hotel Você vai ficar A casa de alguém Tem endereço E alguns voltam Do aeroporto Não são autorizados A entrarem Pede a passagem E eles botam no voo E traz de volta Porque só entra lá Quem eles desejam Ou querem que entrem E eu vi esses dias Que o Brasil Rompeu as fronteiras Para alguns países africanos Entrando no país A bolo De bolo Mais de 50 mil Se não me engano Yatianos Do Yati E de outros países Entraram no país E segundo a informação Que eu não sei se é verdadeira Estou vendendo apenas Como fruto de oração Que o PT Está criando um exército Para dar um golpe No nosso país Tirar a própria Presidente do PT Porque ele quer Porque ele quer Tornar o país Um país Comunista Né São Boatos O fato é que Existem milhares 50 mil Se não me engano Yatianos Que entraram No nosso país Estão refugiados lá Para o lado do sul Do Brasil Eu não estou preocupado Com Dilma Não estou preocupado Com Lula Não estou preocupado Com ninguém Eu só estou preocupado De fazer a vontade De Deus Cumprir a minha vontade Cumprir o meu ministério E servir a Papai do céu Porque de tudo Que se tem ouvido O fim é Qual é o fim de tudo Teme o que Versículo 13 Do capítulo 12 De tudo Que se tem ouvido O fim é Teme a Deus Guarda os seus mandamentos Porque este É o dever De todo Homem Para quem Deus Está falando Para Israel Para quem Deus Está falando hoje a noite Para o Israel Espiritual dele De tudo O que você faz De tudo O que você deseja fazer Estudar Crescer Produzir Conquistar Comprar Agariar recursos Tal e tal De tudo isto A coisa Mais importante Para você Primeiro Diz o sábio Salomão É temer A quem? Porque o temor Ao Senhor É o que Irmãos Princípio De que? Toda Sabedoria É o fundamento É a base Se eu tenho A Deus Eu honro Os meus pastores Eu amo A minha igreja Se eu tenho A Deus Eu honro Os meus pais E os respeitos E sigo Os seus Ensinos E os seus Conselhos E tudo Que você puder Imaginar A prioridade Na sua vida É primeiro Temer a Deus José temeu Tanto a Deus Que quando aquela Mulher linda Bonita Sensual O chamou ao quarto Eu não sei Por que que ele foi Talvez porque Que era servo Mordomo De tudo que o seu Senhor tinha dado A ele Nas mãos Ele vai E quando ele percebe Que é um complô Do inferno Para levá-lo A cama Para coabitar Com aquela mulher Aquela mulher Consegue ainda Tirar a roupa De José Que era apenas Uma bata Sem cueca Não tinha cueca Na época José Os homens daquela época Usavam só uma bata Não sei se nem se usavam Os tecidos Enrolados aqui José quando olhou Aquilo Disse Eu não posso Ser infiel Ao meu Deus E ao meu Senhor Temor A Deus É o princípio De todas as coisas Quem teme A Deus Vive mais E melhor Então o princípio De tudo Ou seja De tudo Que se tem Visto sobre a terra A coisa mais importante A primeira delas É Temer a Deus A segunda Qual é? Guardar os seus Mandamentos E a Bíblia diz Os mandamentos De Deus Não são penosos Não são difíceis Não são problemáticos Os mandamentos De Deus É como o mel Que abençoa A nossa vida O próprio salmista Diz Ao ouvir a tua palavra No início Ela era amarga Como absinto E como fel Mas depois Que eu permiti Que ela entrasse em mim Ela se transformou Mais doce Do que o mel E o destilar Dos favos Que coisa mais linda Comecei a ouvir A palavra de Deus Eu sentia coceira Eu queria levantar Eu queria ir embora Me incomodava Ela vinha Como se fosse Algo amargo Para a minha vida Ela vinha confrontando A minha vida Com todo poderoso E os seus mandamentos Ela vinha dizendo Que eu tinha que mudar Que eu não podia ser Como eu era Eu as vezes Resistia Ficava chateado Mas quando eu disse Sim para Jesus No outro domingo A palavra já começou A entrar em mim Como mel Como doce Como coisa prazerosa Moldando Transformando Botando a minha vida No prumo E no eixo Na linha de Deus E me transformando No que eu sou hoje Porque a palavra de Deus Não é só para ser ouvida É para ser praticada Obedecida e guardada Porque esse é o princípio De toda sabedoria Aquele que ama a Deus Diz a Bíblia Guarda os meus mandamentos E Jesus diz Os que guardam Os meus mandamentos Esse amado do Pai Eu me manifestarei a ele Eu falarei com ele Porque eu estou nele E ele está em mim Se as minhas palavras Estiverem em vós E vós estiveres em mim Venha a bênção de Deus Peça tudo O que você quiser E vos será concedido Para que o Pai Seja glorificado Na sua vida Esse é o dever De todo homem Guardar os mandamentos De Deus Temer ao Todo-Poderoso Por que tudo isso Primeiro porque É bênção Para a nossa vida O homem que é fiel Que teme a Deus Que guarda os seus É um pai É um marido É um crente É um funcionário Exemplar Tem falhas Tem Porque não há Ninguém perfeito Não há perfeição Absoluta sobre a terra O único perfeito Dessa terra Foi o cravado Na cruz Filho que teme a Deus Não quer tudo Que tem direito Às vezes o que não tem Para ir tentar Encontrar felicidade Lá fora A casa Do seu pai O seio Da sua família É o melhor lugar Onde você pode Encontrar amor Respeito Graça Bondade Justiça Correção Santidade Amor Para que você Viva E seja feliz Por que tudo isso Pastor Porque Deus Há de trazer O juízo Toda obra E até tudo O que está Encoberto Quer seja bom Quer seja mal Será Revelado Julgado E recebido As devidas Consequências Paulo diz No livro de Romanos Não sabeis vós Que has de prestar Conta a Deus Segundo o que tiver Feito no teu corpo O bem O mal Depois de Cristo Tem gente brincando Com Jesus Tem gente fazendo De Jesus Apenas um amuleto De Troca de moeda Está aqui Mas o coração Não está aqui Está aqui Mas a alma Não está aqui Está pensando lá fora Durante a semana Vive a vida Como quer Mas sabe O que eu entendo É que na hora Em que o deserto Chega A primeira pessoa Que essas pessoas Clamam É pelo nome De Jesus E quando eu estou Na presença De Deus Eu temo E guardo Seus mandamentos Deus me escuta Deus me ouve Deus me vê E Deus Age Em meu favor A Bíblia diz assim Deus não ouve Pecadores Ponto Mas o que é Temente a Deus A esse Ele ouve E não só ouve Mas ele promete Que se nós estivermos Nele Ele em nós Tudo o que nós pedimos Será feito Para que ele Seja glorificado No Pai Deus vai trazer Juízo Sobre os homens Hoje Nós nos relacionamos Com um Deus Chamado Jesus Cristo Que é advogado Tem alguns advogados Aqui dentro da igreja A função do advogado Claro Tem um advogado Que é advogado De acusação Pega todas as Os laudos As acusações As provas Vai para lá Para condenar E meter dentro da cadeia Mas a maioria dos advogados São advogados São advogados de defesa São hábeis Tem argumento Usam a lei As brechas da lei E consegue às vezes Até tirar Da cadeia O assassino Jesus é assim Não um advogado injusto Ou fraudulento Mas todas as vezes Que o inimigo Que é o acusador Da tua alma Te acusa Diante do Pai Jesus disse É verdade Ele pecou Ele fez o que era errado Ele não obedeceu Ele desobedeceu Tudo isso que o acusador Está dizendo é verdade Mas tem uma coisa Que ele não falou Um dia ele dobrou o joelho E recebeu a minha vida O meu sacrifício E o meu sangue E eu o advogo Nesta noite Dizendo Você está perdoado De todos os seus pecados Eu sou o advogado fiel Eu sou aquele Que intercede por você Diante de Deus E quando eu intercedo E quando eu entro Eu não entro para perder Porque a minha morte na cruz Devolveu a você A liberdade de ser chamado Filho de Deus A minha morte E o meu sacrifício na cruz Não foi um mero acidente Não foi uma mera coincidência Eu vim para que você tenha vida Eu vim destruir as obras de Satanás Na cruz eu esmaguei a cabeça de Satanás Na cruz eu devolvi o que você deu a ele Na cruz eu venci Na cruz eu venci E no túmulo Eu consumi a minha vitória Aleluia Oxalá bacana Você tem um advogado Mas lembrem-se Um dia ele vai sair do posto De advogado E ele vai ser juiz E o juiz não advoga O juiz não defende O juiz bate o martelo Ouve tudo E diz a sentença Condenado É o que Jesus vai fazer No dia do grande julgamento Do trono branco Que Apocalipse fala Passará toda Você pensa Ah Tem gente que faz piada com isso né Ah Muita gente Prazer julgar Ele tem a eternidade toda Fila quilométrica Ele vai passar um por um Tudo bom? Sim senhor Seu nome José Ivo Alves Pinheiro José Ivo Salvo bom e fiel Teu livro está aqui Teu nome está aqui José Ivo Conheço as tuas obras Sei que és fraco Mas abri sobre ti Uma porta que ninguém pode fechar Não negastes o meu nome Foste fiel até o fim Entra no gozo do teu senhor Se meu nome estiver no livro da vida Eu vou prestar contas a Deus Apenas pra ser galardoado Presenteado Mas se eu não fui encontrar No livro da vida A dureza das palavras de Jesus Parece de um homem Que não tem amor Apartai-vos de mim Malditos Porque eu não Vos Conheço E lançará no fogo ardente Do inferno Mas Deus é amor Os homens Estão se relacionando com homens E dizem assim O que importa É o amor As mulheres Estão se relacionando Com as mulheres Estão dizendo assim Que Deus é esse Que é amor E condena o amor Não é tudo amor Amor é um sentimento Verdadeiro Daquilo na qual A natureza de Deus criou Homem, mulher, macho e fêmea Que passa disso É abominação Não justifique As coisas Pelo amor Humano Material Os gregos Definem o amor Em três instâncias Existe o amor Amoeros Que é o amor sexual Paixão Desejo E quando sai Daquilo que é normalidade Vira uma aberração Aberração O amor Amoeros É o amor de um homem Para com uma mulher Sexualmente falando Nos prazeres No relacionamento Num coito E numa noite E numa núpcia E num leito Sem mácula Nem rugas Esse é o amor Verdadeiro de Deus Na paixão No desejo Com a sua esposa Que você ama Fez um com ela É uma só carne Esse é o amor Eros Que o diabo Distoceu Abriu Tangentes Ah Vai viver o amor E o homem Chega ao ridículo E ao absurdo De fazer coisas Com o amor Eros Tentando justificar O prazer da carne Existe o amor Filhos Ou filéu Que é o amor Amizade Relacionamento Do pai com a mãe Com os filhos Existe o amor Ágape É esse amor Que Deus está falando Que as pessoas Estão distorcendo O amor Ágape É o amor de Deus De João 3 16 O amor que une Um homem e uma mulher No cordão de três dobras Meu amor E o de Ângela Se juntaram Aí Jesus Para dar uma ajudadinha Pegou um cordão E rolou assim Cordão de três dobras Ele disse Dificilmente Se romperá Ele não diz Que é impossível Porque Deus Dá liberdade A qualquer um Eu só fico casado Até o dia Que eu quiser ficar Deus não vai Me obrigar A ficar casado Com quem Eu não gostaria De estar Agora tem as consequências Dos meus pecados Ok Eu sou livre Paulo diz Foi para a liberdade Que Cristo vos libertou Deus há de pedir juízo Eu quero ler um outro texto Para terminar a minha Meditação Nesta noite Filipenses Capítulo 1 Versículo de Noro 20 Segundo a minha intensa Expectação E esperança Filipenses Capítulo 1 Versículo 20 De que em nada Serei confundido Antes Com toda a confiança Cristo será Tanto agora Como sempre Engrandecido Do meu corpo Seja pela vida Seja pela Morte Você pode ler Comigo o 21 Porque Para mim O viver é Cristo E o morrer É ganho E para você O que é Viver Qual é o sentido Da sua vida Para que você está aqui Salomão entendeu Que está aqui Era para aproveitar Tudo que a vida Pudesse lhe dar E ele chega A conclusão Dizendo assim De tudo O que se pode imaginar A essência é Teme a Deus E guarda Os seus mandamentos E aqui não é um qualquer Que está falando É o homem mais rico Mais poderoso Mais safado Mais bebarrão Mais que você puder Salomão era O homem que tinha O Eike Batista Do Brasil O Bill Gates Dos Estados Unidos Era Salomão O homem mais rico Da terra O mais sem vergonha Porque tinha Cento e dez mulheres Mil e dez mulheres Mil e cem mulheres Desculpa Mil e cem mulheres O mais bebarrão Porque bebeu Os vinhos Mais caros Do mundo E não Conseguiu Ter paz Não é um Zé ninguém Um Zé Ruela Um Zé qualquer Que está aqui Dizendo Isso aqui É um homem experiente Que teve tudo Que muita gente quer ter E chegou a conclusão Dizendo que O mais importante Temer a Deus E guardar seus mandamentos Paulo diz Porque para mim O viver é Cristo E morrer é o que? É lucro É ganho É promoção O Cristo Não tem que ter medo Da morte Porque a morte Está nas mãos de Deus Ele é quem Dá ordem A morte Para nos buscar No dia em que A obra de Deus Terminar na minha E na sua vida Deus vai dizer Vai buscar meu servo E promove ele Para o céu Porque eu já Terminei a obra Da vida dele Diz ele Mas se o viver Na carne Me der fruto Da minha obra Não sei então O que deva escolher Mas antes De ambos os lados Estou em aperto Não sei se eu vivo Não sei se eu morro Ele diz o seguinte Estou apertado Estou confuso Estou indeciso Tendo desejo De partir Ou seja De morrer Paulo queria Partir Morrer Estou Em aperto Tendo desejo De partir E está com quem? Com Cristo O Cristo Quando morre Vai estar com quem? Com Cristo Porque isto É ainda Muito o que? Melhor Morrer agora em Cristo É muito melhor Do que você esperar Mais cinquenta anos Mas Julgo O mais necessário Por amor A vós Ficar na carne E olha o que ele diz E tendo esta confiança Sei que ficarei Permanecerei Com todos vós Para proveito Vosso E gozo Da fé Para que a vossa glória Aumente Por mim Em Cristo Jesus Pela minha nova Ida Até vós Paulo Está aqui Simplesmente Dizendo assim Eu Gostaria De morrer Hoje Porque Para mim O viver é Cristo E o morrer é lucro Só quero viver Na terra Se eu Der Fruto Hoje eu preguei Boa viagem Sobre João Capítulo 13 Quando os gregos Querem ver Jesus E Jesus disse Para o grego Eu não tenho tempo A perder Eu sou o grande O trigo O grande trigo Vai cair na terra E se ele não morrer Ele fica só Mas se ele morrer Dá o que? Muito fruto O crente Olha bem para mim Que eu vou terminar com isso Essas caixas aqui Me incomodam Que eu não consigo ver As pessoas ali O crente Só dá fruto Depois que ele Morre Se você estiver vivendo Para você Na esperança De uma vida material Você não vai dar fruto Para o céu Você só vai dar fruto Para o céu E é que você morrer Para você mesmo O viver É Cristo E o morrer É lucro É ganho É vitória A gente se apega Tanto a essa vida Material É porque muito crente Não tem a certeza Da vida eterna Não sabe para onde vai Depois da morte Se nós soubéssemos Como o pastor Salomão Soube e viu Nós não gostaríamos De voltar Se Deus desse A oportunidade A você Como aquele homem Que Paulo fala De ser arrebatado Até os sétimos céus Terceiro, quarto E os sétimos céus Se eu conheci um homem Não sei se na carne Ou no espírito Que foi levado Até os altos céus E lá ele viu Coisas Das quais não foi autorizado Falar Deus não autorizou Os céus Deve ser A coisa Mais linda Que o mundo Não viu Eu disse aqui na igreja Jesus está passando Dois mil anos Para construir A sua casa Será que ele está Caprichando ou não? Dois mil anos Desde que ele foi Assunto aos céus João 14 Ele disse Eu vou preparar lugar Se eu for E vos preparar lugar Eu vou voltar E eu vou levar vocês Para mim mesmo Para que aonde eu estiver Estejais vós também Na casa do meu pai Tem o que? Muitas moradas Feche seus olhos Deus diz na sua palavra Eu não quero sacrifício Eu quero obediência Estou cansado dos ajuntamentos solenes Estou cansado de lábios que me adoram Mas a vida não condiz com aquilo que louvam Eu quero encontrar Verdadeiros adoradores Pessoas que me adorem Desprovido de qualquer interesse A não ser exaltar A honra e a glória do Todo-Poderoso No dia que você se propor a isto Você vai ver o quanto o céu Vai encher o seu coração de alegria De todos os irmãos e irmãs que nos visitam E são poucos Gostaria de estender um convite a você A sua vida tem sentido Propósito Você sabe quem é De onde veio Para onde vai Hoje eu vos apresento O caminho da vida Certa vez perguntaram para Jesus Jesus disse assim Eu vou E depois vocês irão Senhor como nós iremos Se nós não sabemos o caminho Jesus disse assim Eu sou O caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não foi por mim Você quer ir encontrar Jesus Quer encontrar Deus Quer entender o verdadeiro sentido da vida Abra seu coração hoje E deu um passo de fé Até o Todo-Poderoso Ele diz Vinde a mim os cansados Oprimidos e sobrecarregados E eu vou aliviar você Aprenda de mim Eu sou manso E humilde de coração E você encontrará descanso Para sua alma Meu jugo é suave Meu fardo é leve Venham Levantem-se Disse o Senhor Jesus Quantos hoje à noite Estão aqui nesta igreja Eu quero orar De forma diferente Se tiver alguém Que quer entregar a vida Para Jesus Dos visitantes Você dá um sinal Com sua mão Diz assim Pastor eu quero entregar Minha vida a Cristo Eu quero entender O sentido da vida Se tiver Graças a Deus Ela já é cristã Né? Tá fazendo de ser pulado Amém Tem mais alguém Que hoje à noite Quer entregar a sua vida A Cristo Dê um sinal Bem simples É um sinal de convite Dizendo Eu quero Jesus Alguém Em nome de Jesus Onde você estiver Dê um sinal Que eu quero orar Por você Na galeria Nós temos alguns visitantes Talvez todos Sejam cristãos Eu não sei Mas se tiver um Que ainda não conhece Jesus Hoje à noite De você dizer Sim Eu quero que Jesus Entre na minha vida E você vai ver a mudança Que Jesus vai fazer Queria fazer uma outra oração Eu sei que o horário Está avançado Mas é dois minutinhos Eu já dei os avisos Vou dar a benção E vou liberar você Alguém nessa igreja Como cristão Que precisa Entender O propósito E a vontade de Deus Para a sua vida Tá fora do prumo Fora do Do rumo de Deus É o filho Que perdeu O endereço Da casa do pai Tá vindo aqui Mas o coração Tá distante Se você Hoje à noite Quiser Ter Sua vida Com propósito Você precisa Tomar uma decisão Ao lado de Deus Se você Não está satisfeito Com a sua vida Cristã A culpa A culpa não é de Deus É pela sua negligência E pela sua falha Deus está disponível A te ajudar Nessa noite Se você quiser E eu não estou chamando Para se reconciliar Não estou chamando Para se arrepender Estou chamando Para você Deixar Deus Colocar no seu coração O verdadeiro sentido Da vida Se você quiser Venha para cá Para o altar Que eu vou orar Para você Se tiver alguém Que quer uma oração Para que Deus O abençoe E o transforme Mude Seu coração Sua mente Suas atitudes Seu comportamento Queria orar Para você Venha para o altar Experimente Deus E você vai ver O quanto Ele é Maravilhoso Se você quiser Venha Existem alguns Convites de Jesus Que foram feitos A multidão Mas poucos Entenderam E aceitaram Poucos Desejaram Se sacrificar Por amor ao Evangelho Ele diz São muitos Os ser chamados E são poucos Os que escolhem Viver uma vida Do meu lado Porque Viver com Cristo Não é tarefa fácil É negar a si mesmo Renunciar As paixões Do mundo E viver Para Deus Queria que cantasse Uma canção Se o senhor Estiver por aí Ajuda filho Cinco minutinhos Para a gente ir para casa Eu dou a benção Você pode ficar de pé Os que podem Os que querem E eu oro aqui Rapidamente no altar E eu dou a benção Apostola Que libera você Esse programa Está sendo gravado E assim que acaba o culto Ele fica postado No canal do Youtube E no Facebook Da igreja Todo culto Todo Desde a abertura Até essas últimas Palavras do pastor Fica gravado Se alguém não veio Para a igreja Algum domingo Você pode entrar lá No Facebook Da igreja Ou no Youtube E botar culto Igreja das Arendas Central do Paulista Culto domingo Taldada Pai eu quero Levantar minhas mãos E abençoar Estes Valentes E corajosos E corajosas Que levantando De suas poltronas Vieram até esse altar Dizendo Eu quero entender O Evangelho Como Salomão Entendeu Eu quero entender O Evangelho Como o apóstolo Paulo Entendeu Entender que A minha vida É Cristo Entender que Eu tenho que Temer Obedecer Servir a Deus E guardar Os seus mandamentos Hoje a noite Que a tua palavra Seja fixada Com o prego Do pregador Nas congregações Fixa Fixa essas palavras No coração Dos teus servos Para eles não Errarem contra ti Para eles não Faltarem contigo Para que eles Sejam bons Testemunhas Do Evangelho De Cristo Eu quero Abençoá-los Com toda sorte Ela faz Discipulado E hoje a noite Ela está entregando A vida Para Jesus Coisa boa Né? Sede de aprender De Deus E hoje está entregando A vida Para Jesus Vem para cá Chega Como é seu nome? Josefa E você? João Paulo Você está vindo Entregar a vida Para Cristo É? Não? Você já é cristão Ele também? Quer voltar Para Jesus É isso João Paulo Então venha para cá Canta a igreja Canta Quero ser Quero ser Um instrumento Usado Em tuas mãos Quero ser Uma árvore Para frutos Produzir Quero ser O sal da terra E a luz Para iluminar Quero ver Liberta Liberta Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser Obrigado.